Olá pessoas! Hoje vim ensinar um caderno com pets que você pode trocar quantas vezes quiser. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que eu faço por aqui. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Cubra a capa com tecido e a contra capa com contato. No tecido, colei fita dupla face atrás. Faço os furos. Imprimi os desenhos no papel transfer, mas não transferiu para o jeans. Então, colei com cola pano. Passo tinta glitter na crina. Corto tudo. Cola os pets menores na capa. Cola o velcro na capa e nos unicórnios. Cola os extras. E você pode trocar quantas vezes você quiser. Ficou pronto! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo! Tchau! Legenda Adriana Zanotto